Fazer anúncios online custa caro? Você também tem essa dúvida? Oi, eu sou André, CEO da PostDigital e vou falar um pouquinho sobre os anúncios e investimentos de mídia paga. O marketing digital pode e deve utilizar os anúncios para agregar mais canais às ações da sua estratégia. É possível anunciar utilizando o Google Ads, as plataformas de redes sociais, a exemplo do Facebook Ads e outros canais. Na chamada mídia tradicional, que inclui os veículos offline como jornais, revistas, rádios, outdoors e televisão, o custo para anunciar é alto e o retorno não é mensurável. Com as mídias digitais, seus anúncios podem ocupar diversos meios e aparecer em diferentes formatos. Os anúncios online cabem em todos os orçamentos. E o melhor é que eles são complementares, completamente personalizáveis e registram métricas valiosas sobre todas as interações do público com as peças e as páginas de destino, também conhecidas como landing page. Uma campanha complexa, com longa duração, maior exposição e maior destaque, desbancando possíveis concorrentes, será um investimento alto. Mas o retorno, mesmo que mínimo, é garantido. E as campanhas mais simples, voltadas para pequenos negócios e para nichos de público, são bem mais baratas, seja em formatos de links patrocinados ou com impulsionamento de publicações nas redes sociais. Outro benefício é que a mídia online dá total liberdade para edições e controle do orçamento. Você pode definir um orçamento total, valor que será consumido enquanto a campanha estiver online, ou um orçamento diário para ter mais controle e maior duração da sua estratégia de anúncio. Todos podem anunciar online. O processo é relativamente simples. Temos mais alguns vídeos aqui no canal que falam desse assunto. Vou deixar alguns links aqui na descrição. E se tiver dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Espero que tenha gostado dessa dica, faça um bom planejamento e, com certeza, a mídia paga vai ajudar o seu negócio. Um abraço e até mais!